Muito me impressiona o número exorbitante de filhos da puta Que habitam o mesmo habitar que eu num ambiente chamado escola Sabe aquele ser humano filho de uma cachorra? Que recita as seguintes frases Nossa, vou contar pra diretor Eu vou chamar coordenador Você é o tipo de aluno que morre primeiro no massacre A gente vai te jogar de oferenda, porra Todo mundo na moral, conversando coisas leves, botar fogo na escola Aí vai lá o otário, a otária Vem abrir o bocão Ah não, eu vou ter que contar Você não vai contar nada pra diretora Sabe pra quem você vai contar? Pros policiais Depois que eu te dou uma facada Eu tô por aqui, ó Tá faltando isso aqui, ó Não tinha que eu resolver comprar um pão e levar uma faca Como desculpa pra cortar o pão, você tá fudido É isso aí, fica esperto